E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo estamos aqui e o negócio é o seguinte mano, o cara fez uma série em que o Franklin e a Tracy ficam juntos, namoram, certo? E na minha opinião acho que seria uma coisa bem legal se a Rockstar fizesse isso, ver o Michael, tá ligado? Bravo com o Franklin, por conta disso, tá ligado? Vamos ver como é que ficou. Olha lá. Toda usando o Rockstar Editor, então ficou legal, a lá 3, passando a lá 3. Ah... Mas isso... Vai PG, velho. Desculpa, cara, mas eu preciso de uma chuva. Ok, então, alguma outra vez. Vamos lá! Vamos lá! Estamos chegando aqui, garoto. Vai atrás dela. Agora estamos em movimento. Ih cara, ela tá comendo um negocinho ali, ó. Eita! Como assim, velho? Já chegou impressionando a gata, né? Você derrubou a moto dela, velho. O que é isso que ela tá comendo? É um hambúrguer. Rapaz, esse hambúrguer aí tem um queijo no meio só. Cara, olha só, é... Olha as ideias desses caras, mano. Ó. Aí, ó. Conquistou. E vai deixar a moto dela? Eita, caramba. Ei, cara. Só, só, só quase matou a mulher. Aí, sobe. Tá vendo como é que se conquistou a mulher? Chega fazendo M. Faz M. Aí, ó. Aí, foi pra balada lá, 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 lá. Cara, é o Arão ali? É o Arão, olha lá, o Arão ali, ó. É o Arão. O Arão aí, ó, do Mengão ali, ó. Coloquei a ganhar 2x0, tá lá, ó, lá na balada agora. Caramba, mano. Eita. Trem ser doidona, hein. Battle Royale, é? Assim, véi. É o quê? É do Fortnite esse negócio aí, não é? É uma série, galera. O cara fez uma série, véi. Isso aí. Ó, foi bom pra joia, agora. Não tem dinheiro. Ih, caramba. E aí, ó, Michael. Você deveria ter alguma ajuda com aquela personalidade de sua. Esse é o meu pai. Pera, Mikey, lentamente. Não se torna tão tente, homi. Desculpa por isso. O que? O que foi isso? Jesus! Não, 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 não. O cara levou a moto embora, véi. Olha lá. O... O... O Guinche levou a moto dele embora, olha lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, a rampa já tava ali já pra... é igual de rampar com ela, hein, ó. Achei que era o fim. Ela tá na academia com ela? Caraca, ela tá namorando mesmo, ó. Você viu? Nossa, eu devo estar bem torto na câmera, peraí. Tá namorando, né, com a Tracy? Nossa, agora ela tá de moletom na praia, que isso aí? Ele é um moletom, não é? E o Franklin de... Aí, ó, olha só que bonitinho, ó. Olha lá. Já imaginou a Tracy namorando com o Franklin? É, ele vai roubar o barco pra pegar, pra... Pô, mas tá um namoro bem... Bem... vida louca, né? Olha lá, vai empurrar o cara. Ah, achei que ele ia empurrar. Olha lá. Ué! Ah, mano... Tá aqui o canal dele, tá? Se você quiser se inscrever lá. E aí, como eu disse, é uma série, a gente deve ter mais vídeos. Dá uma olhadinha, vocês curtirem. Se inscrever no canal, é... Me segue no Instagram. Tamo junto, valeu. Fui.